Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia e ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva, calorosa, neste momento que estaremos refletindo sobre o Domingo de Ramos. Nós agora vamos observar que nós iniciaremos com esse Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o início da Semana Santa. Nós tivemos toda, estamos ainda na quaresma, mas toda uma catequese, toda uma caminhada para chegar a essa realização. E nós estaremos em quaresma até naquela quinta-feira, bem ali perto, a tardinha, quando vai celebrar a celebração da ceia. E ali é o início do Trí do Pascal, que vai até aquela celebração intensa, grande, maravilhosa, significativa e ressignificativa da Vigília da Páscoa. Já no sábado à noite, teremos o Domingo de Páscoa. Então, é assim, vamos fazer dessa entrada triunfal em Jerusalém um teatro? Não, vamos fazer assim uma opção de vida pelos pobres, pelos sofredores. E nessa opção, tentar ver assim, de dentro de nós e que nós possamos agir uns com os outros para a construção de um novo mundo justo, fraterno, que nós possamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essas leituras, hoje o Evangelho, o Evangelho da Paixão de Cristo é um Evangelho grande. Aqui tem um texto mais breve, tentar aqui, passo por cima de alguns versículos, mas vamos aqui lembrando a história um pouco. Mas nesse momento desses dois pontos fortes, que é a entrada de Jesus em Jerusalém e também o início da Semana Santa. E como é que se dava, o que nós vamos observar com a leitura do Evangelho, é que Jesus já se encontrava, na hora que deu esse texto do Evangelho, lá na Terra Santa. Ele estava lá, outro dia nós vimos que ele estava lá para a festa das tendas, é uma história, seis meses depois da Páscoa. E nessa aqui não, ele está lá porque já vai chegando para a celebração da Páscoa, a festa, sobretudo a maior festa dos judeus, né? E ele já estava lá. E já vinha da Judéia, e já vinha fazendo o bem, pregando o amor. Então é uma série de qualidades em Jesus, que o trouxe ao sofrimento, a paixão, a morte, crucificação, mas também vai trazer a ressurreição. Então na nossa primeira leitura desse domingo, assim, para dar umas pinceladas, nós vamos ter a leitura do profeta Isaías, no 50, versículo de 4 a 7, e nós vamos ver como é que aparece aqui, chamado por Deus, assim, um profeta anônimo. Esse profeta veio para ser testemunho. E apesar de muito sofrimento, muitas perseguições, ele é considerado o servo sofredor. Então os primeiros cristãos olharam e perceberam nesse servo sofredor, todas as aparências de Jesus Cristo, a figura de Jesus. Então, ele é a palavra de Deus, transformado em carne, deixou de ser divino, para ser dentro da humildade da humanidade, ser humano. A segunda leitura já vai ser carta aos filipenses, o capítulo é 2, versículo de 6 a 11. E esse hino, chamado de cristológico, vai mostrar, sim, que Cristo é o princípio e é o fim de todas as coisas, e de toda criatura. E aí nós vamos observar um dado importante, que pela desobediência de Adão, a gente lembra disso aqui? O mundo recebeu o fracasso e a morte, diante dessa atitude, né? E pela obediência de Cristo ao Pai, trouxe a amorosidade, trouxe a vida, a humildade, a solidariedade no mundo. O mundo transformou-se no amor, no amor de Deus, por nós, através do seu Filho, que doou-se para nos salvar. E o Santo Evangelho, o Evangelho é paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho tem nos outros evangelistas também, mas esse é exclusivo de Mateus, assim, de uma forma mais breve. Nós vamos observar. E naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então, Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo? E enquanto Pilatos estava sentado ali no tribunal, fazendo esse interrogatório, a sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, porque essa noite eu tive sonhos, sofri muito por causa dele. E os sumos sacerdotes também e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem aquele preso Barrabás, para que fosse solto. E o governador fez incessantes perguntas e o povo gritava em delírio, que era para solte Barrabás. E Jesus, o que querem que eu faça? Crucificam-o, crucificam-o. E Pilatos viu que nada conseguia com a revolta do povo. Então, tem um ato de muita reflexão. Pegou água e lavou as mãos. E disse, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. E o povo delirava, gritava, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E assim foi soltado Barrabás e Jesus foi preso. Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma vara em sua mão direita. E aí faziam gestos, ajoelhando-se diante de Jesus e zombando, dizendo, salve, salve rei dos judeus. Cuspiram nele, bateram na sua cabeça e depois de fazerem tudo isso, tiraram-lhe aquele manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. e assim ele foi levado para crucificar. Saiu, encontraram um homem chamado Simão da cidade de Sirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Foram até o Golgota, que quer dizer lugar da caveira, e ali fizeram outras atrocidades, deram-lhe vinho misturado com féu, para ele beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram sorteio, repartiram entre si as suas vestes e ficaram ali, botando guardas, sentados e fazendo guarda a Jesus. e as pessoas que passavam, zombavam, ridicularizavam, faziam escárnio, humilhavam-no. e diziam assim, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desce agora da cruz e acreditemos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é Deus que o ama. já que ele disse, eu sou o filho de Deus. Também os dois ladrões, começaram a importunar Jesus. Desde o meio-dia, até as três horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas três horas, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, la ma sabatane, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo, disseram, ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, e deu-lhe para beber. Outros diziam, deixa, vamos ver se Elias vai salvá-lo. Então, Jesus deu outro forte, grito, e entregou o seu Espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos abriram-se e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, aguardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo o filho de Deus. irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho longo e o evangelho será lido na celebração da cruz, que a gente chama de sexta-feira da paixão, mas é a celebração da cruz no trido, o segundo dia do trido pascal. E aqui nós vamos vendo que esse evangelho convida-nos a fazer a reflexão hoje sobre a paixão e sobre a morte de Jesus. E nós vamos lembrando que esse texto vai trazer um clima de espiritualidade já para introduzir-nos, para preparar-nos para essa Semana Santa. Não só são fatos, mas nós vamos lembrar que Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem, pregando o amor, fazendo o bem, anunciando grandes ensinamentos, tornou-se aliado dos sofridos, dos órfãos, dos leprosos, dos marginalizados. Ensinou que Deus era amor e não excluía nenhuma pessoa. Também avisou aos ricos, aos poderosos, aos prepotentes, aos acomodados e instalados de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento, poderiam e podem conduzir à morte. Esse projeto libertador de Jesus é o que ele trouxe e ele chegando na Terra Santa, Jerusalém, para a festa da Páscoa, e é uma festa grandiosa e muito esperada, é a festa por excelência dos judeus. E ele chega e é costume naquela festa soltar um dos presos da libertação, mas também o governador, no caso ali, representando o Império Romano, ele entrava em um cavalo, a gente pode dizer assim, exuberante, é, é, quarta de milha, é assim, a gente chama um cavalo de raça, belíssimo, e era para a demonstração, toda a sua imponência, mostrar o poder ao povo naquele dia. E naquele exato momento, Jesus também vai chegando, e Jesus entra montado em um animal de serviço, o jumentinho, que ele já tinha andado nas costas dele, lembra? Quando foi do nascimento, e teve que sair para o Egito, correndo, a fuga. Então, esse jumentinho, e assim o povo recebeu com grande e calorosa salva de palmas, gritos, Osana Rei, Osana Rei, chamando Jesus, assim, ele foi todo simples, não ficou vaidoso nem nada, acenava para o povo e os acolheu. E ali ele passou mais dias, mas aqueles dias que ele passou ali, encontrando com saduceus, com fariseus, com os vários tipos de sacerdotes e mestres da lei, eles começaram assim, num clima de conflitos. E aí começou a gerar assim, dois tipos de situações difíceis que Jesus teve que enfrentar ali. Dois poderes, o poder religioso, representado pelo sinédrio, e tem também o poder político, aí esse, quer dizer, o do governo, que não aceitava, então era muito ruim, quer dizer, foi difícil, foi um duplo julgamento, o religioso e o político. E um chamava de subversivo, que era o político, ele chamava os romanos, que ele era subversivo, e os outros blasfemavam contra ele, com tudo que ele pregava, toda essa forma de resposta ao reino de Deus, porque a morte de Jesus é consequência, conforme o texto e o que nós sabemos mesmo, que nós já aprendemos nas nossas catequéses, batizados, já feita a primeira eucaristia, crismados, e outros sacramentos, adultos e missionários, estamos em missão, somos batizados, evangelizadores, nós sabemos que a morte de Jesus não foi assim, um castigo aqui, não, é consequência pelo anúncio do reino de Deus, que provocou tensões, desentendimento, inveja no outro, naquela classe dominadora, a dos políticos e a dos religiosos, a do sinédrio, e eles eram quem dominavam o povo, é quem dava as ordens segundo a lei, não é? Não podia fugir nada da lei, então a morte de Jesus é um ponto, o máximo dos máximos, um ponto alto assim da sua vida, porque ele morreu por amor e é difícil a pessoa adorar a vida e nós temos assim também um sinal aqui quando que nós vamos observando todo esse texto que foi lido aqui assim de pedaço em pedaço aqui fazendo uma perícope e outro para não ficar muito longa mas nós observamos uma coisa lembrando que quando Jesus começou a sua vida pública logo após o seu batismo foi ele chegou em Cesareia de Filipe chegou ao mar à beira mar e ele convidava convidar pessoas simples uma venha venha comigo não sei o que aí eles deixaram barcos deixaram redes lembram? deixaram família deixaram até coletoria não tem? que abandonaram também e aí seguiram Jesus e quando esse momento em que Jesus foi julgado condenado preso eles abandonaram Jesus de novo eles já tinham abandonado isso 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 mas numa caminhada de ensinamentos e aí ele vai também e abandonam e isso nós precisamos ver esses pontos fortes para lembrar das nossas comunidades de que nós precisamos viver mais unidos no planejamento na vivência naquilo que vamos fazer sem os julgamentos antecipados ou assim rotulados mesmo que nós gostamos de dizer e ter assim esse cuidado sabe de que da obediência de zelar um pelo outro porque senão vai também cair no uso da fuga de tudo que é um compromisso vai fugindo também vai abandonando vai deixando e nós Jesus ensinou-nos a não desistirmos a resistirmos a enfrentarmos com coragem com força porque ele está sempre do nosso lado então essa semana santa é uma semana muito rica vamos participar das celebrações das atividades nas nossas comunidades se for nas igrejas sim se não se não tiver igreja ainda mas tem a comunidade reunida vamos prestando atenção porque para olhar esse ponto forte do que é morte nós quando estávamos na catequese batismal com a água luz e vida sobretudo no domingo anterior que foi sobre a reanimação da vida de Lázaro que estava atado enterrado foi e você lembra também que quando Lázaro diz assim que Jesus chegou já tinha passado o terceiro dia aí tudo três horas o momento que ele foi encontrar com Lázaro e diz-se que isso aqui o evangelista Mateus já estava focando aqui vendo também a morte de Jesus que conforme o texto foi às 15 horas e tem os fatos aqui também que é colocado em Mateus quando ele diz assim que o santuário eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo e nós lembramos também no batismo de Jesus tem assim as nuvens desceu as labaredas de fogo língua de fogo como nós queremos chamar não diz assim também aconteceu esse fenômeno da natureza aí diz mais rasgou-se de alto abaixo em duas partes a terra tremeu e as pedras partiram-se olha um fenômeno forte desse quer dizer é muita força é muito assim é uma mostragem muito grande não é pra nós termos medo mas é pra nós aprendermos a acabar com o medo e enfrentarmos não desistirmos porque a gente tem um outro fato aqui mas quando o oficial ele diz assim quando fala no terremoto não fala o oficial e os soldados estavam com ele aguardando ao notarem o terremoto é também próprio de Mateus é o único aqui em Mateus quando ele diz essa história e esse terremoto é como se fosse assim uma nova ordem para o mundo um mundo de fracasso de morte de acabar de regredir mas o mundo do avanço um mundo da mudança da justiça de trazer paz de romper aquelas estruturas antigas e trazer novas estruturas criativas organizadas de forma harmônica entre uns e os outros entre os demais o próximo se Jesus que fez tudo de bom deu a sua vida daquele jeito e foi abandonado você imagine como é que nós se nós entrarmos no fracasso também vamos sentir-nos uns mortais então ele traz aí com essa colocação aqui do terremoto esse símbolo assim uma renovação e aí é por isso que eu voltei um pouquinho lá no Lázaro porque ele diz assim foi uma reavivificação o termo foi esse né vivificou a morte porque era a morte que estava presa naquela comunidade ali era uma comunidade receptiva alegre boa mas de repente e isso acontece também conosco nas nossas comunidades então é preciso a gente passar a entender o rompimento das antivas estruturas para que surjam novas estruturas mais bem alicerçadas na fé no amor diz assim eita fulano mas tu és forte sim forte mas é porque Deus está aqui através do seu filho Jesus que da condição divina passou a condição humana vivendo no servir na humildade na mansidão na paz trazendo luz e alegria para cada um de nós então Deus é revelado entre os homens Deus é amor então vamos aqui ah mas é para falar mais de morte está bom nós temos muitos fatos aqui anotados aqui eu trouxe do padre Antônio Dalla Geraldo Dalla sobre a paixão quando ele diz assim que vai lembrar quando Jesus ele condena a violência porque ele gosta da paz e por ele gostar da paz ter a forma simples de viver inclusive de querer fazer silêncio porque não via sentido em responder mais ali a Pilatos aí ele é condenado gera raiva nos outros ou se nós aprendêssemos o caminho desse silêncio e muita coisa seria evitada também não é a gente tem um fato também aqui lembrando que a mulher de Pilatos disse que tinha tido sonho também é só em Mateus que era para ele não mexer com aquele homem porque ele era inocente mas lembrou também da água não foi Mateus a água um símbolo da purificação ele veio para que aqui no caso lava as mãos como se diz assim eu não estou nem aí já fiz o meu papel agora façam de vocês é nesse sentido então é preciso a gente cuidar e vai mostrar também que os pagãos reconheceram a força que tem Jesus quem é Jesus e o povo negou ficou foi gritando crucifica crucifica e será se nós não dizemos isso também com as pessoas não vai não sei o que que tem eu quero que se exploda faz não sei o que a falta de paciência eu às vezes eu coloco assim tem uns sinais assim eu encontrei um casal idoso essa semana eu já contei isso em algum lugar e o casal ali conversando comigo a senhora vinha pelo meio da rua e eu pedi olha ver se a senhora vem pela calçada porque vem um carro aí fica a rua bem transitada e estreita e ela disse oh minha filha eu quero me dê um jeito aí ela era ela queria que a dona Delzuíta Ramos colocasse o nome uma senhora que faz um programa de comunicação é uma mulher exemplar virtuosa e ela evangelizadora para ela chamar o nome dela porque ela assiste todos os programas da rádio Boa Notícia e ela disse oh minha filha eu estou em pé eu já fui toda quebrada mas eu estou em pé olha eu rezo para Santo Tal Santo Tal e foi me dizendo o nome de Santo tudo que eu conheço Santo Antônio Santo São Rafael São Raimundo Nonato mas ela disse mãe eu sou mesmo devota de São Prudêncio oh minha gente eu aprendi esse Santo nesse dia aí eu disse ah São Prudêncio é amigo de Santa Paciência é então olha são sinais que o povo ensina para a gente então gente vamos prestar mais atenção para os sinais do mundo está tudo aí alegre vamos cuidar de nós pessoas do cuidado uns com os outros e vamos também preparar o nosso coração para entrar assim são tantos momentos de espiritualidade nossa diocese vamos entrar em oração desde segunda-feira à noite nossos sacerdotes estão em retiro com o nosso bispo aqui o bispo de Caicó D. Antônio Cruz e assim para que haja uma renovação haja uma espiritualidade e uma força de muita fé para ajudar a combater tanta gente resultante dessa pandemia pessoas ansiosas depressivas pessoas desencantadas com a vida desanimadas pessoas que gostam de provocar os outros mas tem tanta pessoa com um sorriso bom as pessoas devotas de São Prudêncio que acreditam meu Deus você é tão bonito não é minha gente vamos abraçar isso aí também agradecer a Deus lembrando cada um aqui que dia 2 de abril amanhã é o dia da entrega do cofre ou daquele envelope quem não levou o cofre vamos lembrar gente para as obras sociais não é para botar combustível em carro não é para essas coisas não gente é para ajudar as situações que nós estamos vendo de morte de decadência vamos ajudar a salvar está bem que Deus abençoe cada um de nós e traga uma ótima semana santa de paz de simplicidade de silêncio vamos ver se ainda dá conta de um jejum lá por aquele sábado santo não é a sexta da cruz depois da celebração da cruz ali vamos que destaque na outra semana já tem a explosão da ressurreição mas agora vamos preparar assim no silêncio em nome do pai do filho e do espírito santo amém tchau tchau